Eu gostaria de falar que o Poupança Jovem é um incentivo para os alunos. Eu considero Ribeirão das Neves uma cidade carente, tem uns bairros muito pobres. Muitas das vezes os alunos pensam em desistir, às vezes, por causa até de problemas familiares. E eu acho que esse dinheiro ajuda a incentivar muito nos estudos. Às vezes tem irmãos mais novos que eles querem ajudar. E eu pretendo usar o meu dinheiro tirando minha carteira, porque eu estudo, trabalho, faço um curso de manhã e um à noite e eu acho que me ajudaria bastante na locomoção.